A Casa São José é um abrigo para idosos que existe há cerca de 10 anos. Com o passar do tempo, a demanda de pessoas atendidas no local aumentou. A doação do Verde Cap, título de capitalização, veio em um momento estratégico para a manutenção da casa. Tínhamos o sonho de ampliar ainda mais essa casa, mas não tínhamos recursos. E foi aí que veio o Verde Cap, a administração do Verde Cap nos procurou, perguntando se nós tínhamos algum projeto para desenvolver. E nós colocamos desse sonho de ampliação da Casa São José. O Verde Cap fez uma doação em mais de 120 mil reais. Essa verba arrecadada é 10% do valor bruto das cartelas vendidas, depois ser resgatado e doado a instituições de caridade. O objetivo fim dessa modalidade do título de capitalização é que com a venda seja revestida, uma parte dessa venda, desse preço, seja revestida para uma instituição de caridade. Então é feita uma pesquisa, é feito um levantamento. Essa entidade, essa casa de caridade, ela tem que ser uma instituição filantrópica, ela tem que ter todas as autorizações municipais, estadual e federal. E preenchendo todos esses requisitos, essa instituição passa a ser a beneficiada, a beneficiária, diretamente da venda do produto do título de capitalização popular, chamado Verde Cap. Todo esse valor é assegurado pela Aplicap, que garante e credibiliza o valor arrecadado para ser doado. Esse evento marca, sim, uma certeza para aquele cidadão do Piauí que está comprando o título, que o investimento que ele está fazendo, ele está tendo a oportunidade de ser sorteado e, nesse momento do seu sorteio, mudar a sua vida, como o próprio comercial da Verde Cap diz. Mas, ao mesmo tempo, ele está tendo a certeza que o valor do resgate está indo para uma entidade que cuida de pessoas necessitadas e que atende e que tem uma função social. Obrigado. Obrigado.